Penha, muito se tem dito que o Herrera está praticamente certo no Atlético de Madrid. O que é que o Herrera pode dizer em relação a isso? Rui, fala do jogo da manhã. Fala do jogo da manhã. Tenham paciência. Tenham paciência. Bruno, próxima questão sobre o jogo da manhã. Se não for, damos por concluída a intervenção do Herrera.